Se o medo e a cobrança Tiram minha esperança Tento me lembrar De tudo que vivi E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Pois os dias ruins Todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Pois sei que o mundo vai girar O mundo vai girar Eu espero a minha vez O suor e o cansaço Fazem parte dos meus passos O que nunca esqueci É de onde vim E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Pois os dias ruins Todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Pois sei que o mundo vai girar O mundo vai girar E eu espero a minha vez Eu não tô aqui pra dizer o que é certo e errado Ninguém tá aqui pra viver em vão Então é por valer a pena Então é pra valer a pena Ou melhor não À ver Pra valer a pena E eu espero que as pessoas Estão você Os dias ruins Todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Pois sei que o mundo vai girar O mundo vai girar E me espera minha vez O mundo vai girar O mundo vai girar E já jurei pra mim O que é isso?